E salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bora Andar e hoje um vídeo diferente, um tutorial de como mandar um Tail Whip no flat. Bom, vamos começar. Primeiro, você tem que entender que o Tail Whip é dividido em três partes. A primeira é o impulso inicial com o seu pé. A segunda é a rotatividade com o seu braço. E a terceira e não menos importante, você conseguir pegar com o pé de trás do Tail Whip. Bom, agora que você já entendeu que o Tail Whip é dividido em três partes, eu vou te mostrar como é importante você executar cada parte de uma forma correta para que o Tail Whip saia perfeito. A primeira parte consiste em você dar o impulso inicial com o seu pé traseiro. É um leve impulso para começar a rotatividade. Não vai ser isso que vai fazer o seu Whip girar. A segunda parte, que é sim o que vai fazer o Whip girar, que é você treinar esse movimento muitas e muitas vezes. E aí sim, você vai ter uma boa rotatividade. A terceira e não menos importante é a parte onde você vai pegar o Tail Whip no ar. Você vai ver que ela é uma parte difícil, que você vai ter o costume de pegar só quando estiver no chão, porque não tem um Bop ainda muito alto. E para mim, ela foi a parte que eu mais demorei para aprender, porque eu tinha um Bop que não é alto e eu conseguia mandar um Tail Whip. E no final, como que vai ser o movimento? Você vai dar um leve impulso no começo com sua perna traseira, vai girar com o braço e com a mesma perna traseira vai conseguir pegar no ar o Tail Whip. Você tem que entender que cada parte tem uma importância muito grande para você conseguir executar um Tail Whip. Às vezes no solo você vai conseguir fazer um Tail Whip sem ter cada parte muito bem feita. Mas você vai pular uma escada, vai pegar um corrimão, mandando um Tail Whip. Qualquer coisa que tenha um grau de dificuldade um pouco maior, já vai te exigir muito esforço. Agora que você já sabe qual é o processo, você já viu algumas imagens, a gente vai ver de perto qual é o passo a passo para você conseguir mandar um Tail Whip. Bom, então vamos lá. O primeiro passo, como vocês já sabem, é o impulso com o pé. Você vai dar um leve impulso aqui. Um leve impulso mesmo. Senão você não vai conseguir voltar depois. Esse leve impulso você pode treinar assim, com o pé dianteira no chão, o pé traseira dá um leve impulso. O segundo passo, que é muito importante, é você treinar assim a rotatividade. Esse passo é muito importante você ficar rodando aqui muito e muito tempo para entender. Porque se você perceber, se eu só der um impulso aqui e não girar, a velocidade que ele vai ir não vai ser suficiente para você conseguir dar um Tail Whip. A diferença deu para pegar. Girar aqui é muito grande. O terceiro passo, que para mim é o mais difícil, como eu já falei, é você pegar ele aqui no ar. E a mesma coisa, vai treinar com ele aqui também. Girando e vindo aqui. Girando e vindo aqui. Girando e pegando aqui no ar. Girando e pegando aqui no ar. Para mim, uma dica que eu acho que é muito bom é você não precisa tentar se esforçar para acertar em cheio no primeiro. Você pode começar, vem andando, dá um impulso e pega aqui. Bom, e no final você vai estar executando um Tail Whip mais ou menos desse jeito. Tchau. 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 Tchau.